E aí, meu filho, hein? Tá gostando? Assim que o Roberto me ligou dizendo que vocês estavam vindo pra cá, eu pedi pro brother preparar o seu lanche preferido. Tá ótimo, mãe. Mas você já mandou exterminar aqueles caras que jogaram a bola em mim? Olha, eu acho que nesses casos, um bom pedido de desculpa, que já foi feito, é o suficiente. E o Roberto, hein? Onde é que tá? Ah, ele tá lá na recepção com a mulher do comercial. Olha a entrada do braço na água, hein? Eu vou bater a perna, hein, velho? Vai lá, vai novo. Olha, foi bom. Mas ainda tem aquele problema do braço esquerdo. Ah, eu sempre esqueço quando eu tô nadando. O ideal é lembrar só quando estiver nadando. Vem cá, Tainá. Ainda tá de pé aquela tua... A tua ideia da gente dar uma de bons amigos? Ah, se você tiver assim... É que eu tenho um casamento pra ir hoje à noite. Se você quiser vir comigo... Ah, não sei. Eu nem tive convidado. Por isso não. Vai ser lá em casa. É, a Vânia não quis fazer recepção na igreja. Sabe como é? Ela preferiu uma coisa mais agitada. Vai botar uma música pro pessoal ficar dançando. Um clima mais... Sei lá, eu fico meio sem jeito. Meus pais vão se amarrar em conhecer você. Olha, também eu pensei nisso porque quando o pessoal daqui da academia souber que você foi lá em casa, conheceu minha família, assim, essas coisas, vai todo mundo desconfiar que tá rolando mesmo uma certa intimidade entre nós. É, isso é verdade. Essa gente aqui não pode ver um homem espirrando, uma mulher dizendo saúde, que o pessoal logo está de casa. Ou amizade íntima, né? É. Não é isso que você quer que o Léo pense? Adorei isso, Magali. Eu gosto de filme assim que tem final feliz. É, final feliz tem sim. Eu quase beijei a tela quando o filme terminou. Bom, até entregue. Tá bom, obrigada, Magali. Cara, que cara é essa? Magali, você acredita que a Tainá passou o dia inteiro de fofoquinha com aquele professor na piscina? Acredito, claro. Eu acredito em tudo. Se esse cara não fosse quem é, eu ia até achar que eles estão tendo alguma coisa. Deixa de ser babaca, Léo. O Israel é um teu xébano. E fique você sabendo que eu não sou a única a pensar assim, não, viu? É, mas eu acho que ali dá pra dividir legal sem machucar ninguém. Magali, eu não aguento mais, cara. Primeiro o Mocotó, depois esse Mauricinho e agora esse café com leite. Todo mundo correndo atrás da Tainá. Vai ver, ela virou cambista. Muito engraçado. Ó, meu querido, se você quer que essa nossa brincadeirinha dê certo, a gente precisa dar mais bandeira. Nosso namoro tá mais casto do que o seu com a Tainá. Vem cá, o que você sugere? Sexo explícito na beira da piscina? Não, porque eu acho que pra isso você ainda não tá preparado. Mas eu acho que um beijo daqueles Clark Gable e Vivian Lee bem na frente da Tainá ia cair super bem. Magali, super beijo. Não sei não. Ó, Léo, se a minha mãe visse esses selinhos que a gente costuma dar, ela ia pensar que eu entrei pra um convento. A Tainá nunca pegou a gente num daqueles beijos de tirar o fôlego. Eu sei nisso, cara. E com o dinheiro do aluguel pra filmagem, oi, oi, oi. Ô, Nabuco, será que você me daria uma licencinha pra conversar aqui no Roberto? Mas é claro, claro, tá? A gente se vê já, viu? Tchau. Puxa. Tem algum problema, meu amor? Olha, Roberto, eu sei que eu escolhi a pior hora. Você foi maravilhoso com o Fabinho. Mas é que eu tô com uma coisa entalada na garganta que tá me deixando um gosto amargo. Não, Paula, mas... Desde quando você não tem total liberdade pra falar comigo sobre qualquer assunto? O que é que tá te aborrecendo? É que... Eu soube que você e a Vivian estiveram juntos numa festinha familiar. Tá certo que vocês sejam amigos, Roberto. Mas até que ponto vocês continuam íntimos?